Olá pessoas, meu nome é Thiago Locke, nesse canal a gente fala sobre comportamento, hábitos, desenvolvimento pessoal. Também falamos especificamente sobre o vício em pornografia, de uma forma um pouco mais aprofundada e dedicada, tá? Tem uma playlist que eu fiz e faço, né? Continuo produzindo vídeos só pra esse tema. Eu vou deixar essa playlist no final desse vídeo, tá? Fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai falar coisas muito importantes aí pra você, possivelmente, que pode ter algum problema aí com pornografia. Esse vídeo eu vou responder um comentário de um internauta, internauta em muitos anos 2000, né? De um rapaz aqui que comentou em um dos vídeos do canal, ele tá como... o nome dele tá como Vídeos para Status, mas eu vou chamar ele de Flávio, tá? Tá bom, Flávio? Só tô inventando um nome aqui pra não ter que ficar falando Vídeos para Status toda hora, pô, que negócio estranho. Ele descreveu de forma bem detalhada o relato dele com o problema da pornografia e como que ele tá conseguindo aí reverter os efeitos, os efeitos negativos do vício em pornografia, tá? Eu vou ler esse comentário quase que por extenso e à medida que eu achar que for necessário, eu vou pausar e dar as minhas observações aqui pras coisas que eu achar relevante. Tá certo? Vamos lá. O Flávio começa assim. Ah tá, outra coisa, tá? Ele fala algumas coisas aqui bem pesadas que eu não vou verbalizar aqui no YouTube por conta de problemas, né? Vocês sabem como é que funciona. E também eu vou tentar falar algumas coisas aqui de forma mais friendly. Mas você vai entender tudo porque eu vou deixar um pedaço aqui do comentário na tela. Então se liga só. Ele diz assim, começa assim. Eu era viciado em masturbação e pornografia e quando ia fazer sexo real eu broxava. Bom, isso aqui é um dos pontos mais importantes pra gente comentar, porque isso basicamente, Flávio, é um processo de tolerância que todo usuário de pornografia sofre, tá? Pense em tolerância, cara, como o cara que bebe também, bebe álcool. O cara que nunca bebeu álcool, ele vai tomar uma lata de cerveja e ele já fica bêbado. À medida que ele vai saindo e vai bebendo com mais frequência, toda hora, vai saindo lá com o pessoal, ele vai começar a desenvolver tolerância. Então uma lata não vai ser mais suficiente pra ele ficar bêbado, ele vai precisar de duas, três, quatro. Tem gente que fica bêbado depois de uma caixa ou depois de duas. Tem gente que cerveja nem efeito faz mais, ela precisa tomar vodka. Eu já conheci pessoas assim que precisavam tomar vodka pra ficar no grau, precisavam daquilo, porque cerveja não dava mais efeito nenhum e elas queriam ficar no grau, entendeu? Então isso é um processo de tolerância. A pessoa precisa aumentar a dose para atingir os mesmos efeitos que ela tinha anteriormente, né? E com a pornografia não é diferente. O cara que começa na curiosidade, querendo ver mulher pelada, talvez ele comece com uma coisa mais easy, né? Ele pesquise lá a bunda de uma funkeira, vídeo de mulheres revolando, depois ele vai aumentando isso. Ele vai querer violência e pitise, depois ele pode passar por sexo explícito, depois lesbianismo, depois orgias, e aí depois de um tempo fetiches estranhos e por aí vai. Isso aí não tem fim, tá? Este é o grande perigo da pornografia. Não tem fim. Esse processo de escalada é quase que infinito, cara. E a indústria da pornografia sabe disso e ela explora isso, tá? Não é à toa que é uma indústria bilionária e ilegalizada. E o Flávio diz aqui que quando ele ia fazer sexo, ela borxava. Por quê, cara? Se você condiciona o teu cérebro a sentir prazer sexual através da pornografia, de material pornográfico, você vê orgias, você vê lésbicas, você vê fetiches, você vê uma porrada de putaria, qual vai ser a graça de você ver uma mulher nua na sua frente, preparada pra ter uma relação sexual com você? Não vai ter graça nenhuma, cara, porque você está acostumado com níveis muito mais estimulantes que isso. Entende? Você condicionou o seu cérebro não pro sexo real, mas sim pra pornografia, que é um estímulo muito maior, muito maior do que o natural, do que o sexo normal, do que o sexo real. Entende? Então, é óbvio que um cara, que um usuário de pornografia pesado vai broxar. Broxada é disfunção erétil, tá? Eu vou citar, às vezes, também o nome disfunção erétil. Se você não sabe, disfunção erétil é broxar. Continuando aqui, Flávio diz. Eu pratiquei o nofap, mas sempre fracassava. O máximo que eu consegui foi um mês e duas semanas. Justamente por isso, Flávio, quando você condiciona o teu cérebro a sentir prazer sexual através da pornografia, é como se, metaforicamente falando, você tivesse construído uma estrada no seu cérebro e essa estrada dá diretamente pro prazer. E você usou tanto essa estrada que essa estrada tá asfaltada, ela tá uma belezinha. Toda vez que você passa nela, é muito fácil. Entendeu? Imaginem a água descendo de um riacho. Ela vai descer por onde? Sempre pelo caminho mais fácil. Entende? Então, na questão do cérebro é a mesma coisa. Uma vez que o teu cérebro descobriu ali um caminho muito fácil pro prazer, e se você repete esse caminho algumas vezes, ele valida esse caminho no cérebro. Então, por isso que uma vez validado essa estrada, uma vez validado esse caminho, é muito difícil você sair. Se você tentar sair, realmente você vai sentir dificuldade. Não é impossível, obviamente que não. É possível. Tem muitos caras aí que se livram de pornografia, mas principalmente no começo, é sim muito difícil. Continuando aqui, mas... Bom, ele falou que fez o non-fap e sempre fracassava e tal, mas isso me ajudou a diminuir a frequência que eu me masturbava vendo pornografia. Tá aí outro ponto importante. Mesmo que você tenha recaídas, só de você diminuir a frequência, isso em si já é muito bom. Principalmente em casos que a pessoa vê muita pornografia, vê muita coisa pesada, se ela diminui a frequência, pô, é um puta passo. Imagine uma pessoa que vê pornografia duas horas todos os dias, sete dias por semana, né? E ela passa a ver, por exemplo, uma vez só. Ponto positivo. É um bom progresso. Continuando aqui, uma vez eu vi uma sexóloga dizer que a masturbação pode causar disfunção erétil. Porque na hora do sexo real, a vagina da mulher não vai ter a mesma pressão e intensidade que sua própria mão quando está se masturbando. Por isso, não sente tesão. Porque quem se masturba é acostumado a gozar sempre com a mão e a vagina da mulher é um pouco mais larga. Sim, mesmo uma pessoa que se masturba só, ela pode ter dificuldade com o sexo real. Porque a masturbação é um hábito completamente egoísta. Falando aí um pouco do aspecto moral, né? Mas assim, falando da parte mais técnica, na masturbação você controla a velocidade, a intensidade, as carícias. Você pode usar as duas mãos, sei lá, cara. Você pode fazer o que quiser. Você está no controle, entendeu? É um ato que você satisfaz a si mesmo. Então, isso não tem nada a ver com o sexo real. Nada a ver. O sexo real você tem aquela troca de carícias, troca de energia. Você quer satisfazer a outra pessoa ao mesmo tempo, a outra pessoa quer satisfazer com você. Entendeu? É uma troca. Tem nada a ver com o sexo real. Só a masturbação pode em si já dar problema. Agora imagine masturbação combinada com pornografia, cara. Aí que o negócio fode a porra toda mesmo. Continuando aqui, eu sentia tesão vendo só sexo anal. Não sentia prazer vendo sexo oral ou sexo vaginal. Eu achava mais interessante o anal. Porque dava para ver o traseiro da mulher. E aí eu tinha o costume de me masturbar e chegar ao orgasmo vendo isso. Eu vou falar as coisas de uma forma mais friendly, tá gente? Eu estou com receio aqui do YouTube para não ter problema. Mas vamos lá. Você já escalou um pouco, entendeu? Então é o que a gente falou. Tolerância. Aquele sexo de papai e mamãe. Ou mesmo o sexo oral. Talvez não vai ter mais tanta graça para você. Você vai precisar escalar. Então o que é mais escalável do que isso? Sexo anal. Uma coisa mais agressiva, mais violenta. Entendeu? Continuando aqui. Teve um tempo em que só vendo isso não me dava mais tanto prazer. E aí eu quis ver coisas pesadas. Como cenas de... Enfim, parafelias aqui em geral, né? Fetiche em travesti. E vários fetiches bizarros que eu não sei o nome. Eu mesmo cheguei a editar vídeos por nós. Botando uma música de putaria no fundo. Pra eu ficar batendo punheta vendo o próprio vídeo que eu fiz. Isso, Flávio, é escalada. Escalada. A gente chama isso de escalada ou escala. Eu fiz um artigo dedicado a esse assunto. Eu tenho um site, se vocês não sabem. É www.comparadepornografia.com Lá eu deixo alguns artigos também. Procure por esse artigo aqui. Deixa eu ver o nome aqui pra eu procurar pra vocês. O texto se chama A garota que vende peidos e já faturou quase um milhão de reais com o negócio. Eu uso esse exemplo pra exemplificar o processo de escalada. Que todo usuário de pornografia passa. Que é basicamente... Tem a ver com o que a gente conversou no começo do vídeo. Sobre tolerância. Você precisa de cada vez mais aumentar a dose. E na pornografia, doses maiores é... Envolve sempre... Pornografia envolvendo aí fetiches estranhos. Bizarrices. Enfim, todo tipo de putaria que você possa imaginar. Continuando aqui. E quando eu ia transar com uma mulher de verdade, eu não sentia nada. Óbvio, cara. Óbvio. Não tem como você sentir... Cara, imagine um... Um alcoólatra. Que bebe... Rabo de galo, Stein Egg. Que bebe vodka. Só coisa forte lá no bar. E chega no outro dia. Ô, vamos beber. Dá uma cerveja só pra ele. Porra, mano. Ele vai te mandar pra puta que pariu. É a mesma coisa um viciado em pornô, cara. Ele tá... O viciado em pornô tá acostumado com uns estímulos grotescos. Uns estímulos... Um nível de estímulo muito alto. E é óbvio que se chegar uma mulher na frente dele pelada, ele não vai sentir nada, cara. O meninão dele lá não vai subir, mas nem a pau, cara. Pode tomar viágara. Pode tentar de tudo. Não vai funcionar. Entende? Isso é disfunção erétil, disfunção erétil induzida por pornografia. Tá? É o termo que a gente usa. Disfunção erétil induzida por pornografia. Continuando aqui, quando eu ia transar com uma mulher de verdade, eu não sentia nada. Como eu gostava de ver sexo, tararã, no Xvideos, eu pedia para ver o traseiro da mulher pra eu ficar batendo punheta, olhando pra bunda dela e endurecer o meu pau. Eu ficava excitado e quando eu ia fazer a tararã, eu não sentia tesão. E não sentia prazer nem penetrando a mulher no Xvideos ou na Xvideos. Cara, olha que situação um usuário pode chegar, velho. Olha que coisa, cara. Você... Velho, é o seguinte. Na biologia, na biologia é muito simples. Com... É claro que a gente tá falando... Tem as exceções, tá? Tem a homossexualidade, enfim. Mas na biologia, digamos, comum, vai, você tem o homem e você tem a mulher. Você tem um encaixe, tá? O seu meninão lá vai no negócio da menina. E é assim que a biologia funciona e sai todo mundo feliz. É gostoso isso. O sexo está na base da pirâmide de Maslow, tá? O sexo, assim como comida, é uma necessidade do ser humano. E um usuário de pornografia, cara, não consegue desfrutar disso. Entendeu? Não consegue desfrutar de algo que é natural. Que é algo gostoso. Que é algo legal. Importante pra vida. Por quê? É... Por causa dessa porcaria desse vício. Aí você... Aí você... O usuário de pornografia, cara, ele recebe tanto estímulo que na hora do sexo real, ele tem que fazer mil e uma coisas, cara. Pra tentar lá subir o meninão dele. Olha que situação desconfortável, cara. Você... Porra, você tem que pedir pra mulher fazer uma coisa e tal, tal, tal. Até endurecer. Até... Aí depois tentar pegar um negócio no tranco. É foda, cara. É foda. Eu tô falando isso aqui. Eu não tô... Não tô falando em tom de deboche, não, tá? É um assunto muito sério. Os caras precisam entender que... É... Esse troço aqui não faz bem, velho. Pornografia não faz bem. Não é símbolo de masculidade, nem porra nenhuma, tá? Isso aqui afeta o cérebro. E isso aqui a gente tá falando só da parte sexual. O Flávio aqui... Aproveitando, obrigado pelo seu relato, Flávio. É muito importante a gente compartilhar. Mas isso aqui que o Flávio citou foi só na questão sexual, velho. Disfunção erétil e tal. Essa falta aí de excitação na hora do sexo real, tá? Mas a verdade é que o vício em pornografia pode afetar todas as áreas da vida. Área profissional. Profissional, foco, produtividade, entendeu? Sinceramente, eu acho que as outras áreas são piores. Até piores as consequências. Se o cara chega no ponto de ter disfunção erétil, pode crer, cara. Pode crer que as outras áreas da vida estão todas fodidas também. Continuando aqui. Eu não entendia por que eu não sentia prazer no sexo real com uma mulher de verdade. Era tão desconfortável pra mim. Mas quando eu ficava sozinho no meu quarto batendo uma, vendo pornografia, eu ficava ereto. Sentia tesão e chegava ao orgasmo. Cara, olha o que acontece. Porque o cara que não sabe o que tá acontecendo no cérebro dele, obviamente que não sabe, né? Senão não estaria vendo pornografia. Mas o cara que é usuário de pornografia, ele acha que pornografia é saudável, né? Geralmente. Porra, legal, coisa de homem e tal, tudo. Eu gosto de mulher, eu gosto de putaria. Então vamos lá bater uma, tal, tal, fica doidão. Aí, ele vai ter suas primeiras relações sexuais aí. Brocha. Meu, o cara fica desesperado, o cara fica desconfortável. Meu, não é possível, meu. Eu sou homem, eu sou machão, que não sei o que. Como assim, meu menino, não funciona? Aí, o que que ele vai fazer pra validar a masculinidade dele? Porra, mano, não é possível, cara. Eu gosto de mulher sim. Aí, o que que ele vai lá? Ver pornografia. Pra se sentir mais confortável. Não, cara, eu gosto de mulher sim, cara. Acho que na hora eu devo ter ficado nervoso. Foi isso aí, né? Ficou nervoso, primeiras vezes. Aí, pra curar esse desconforto aí que ele tá sentindo, ele vai lá pra mais pornografia, né? Ele não entende que o fato de ele ver pornografia, ele está condicionando o cérebro dele a sentir prazer sexual através de material pornográfico, tá? E não com a realidade. Porque a realidade é completamente diferente da pornografia, tá? E um detalhe importante que eu gostaria de citar aqui pra vocês, tá? Se você pegar um sexo soft aí, um porno soft, vai? Aquela homem-mulher, amorzinho e tal, só um sexo espírita, sem tapa, sem violência, sem nada, sem masoquismo, só um amorzinho. Assim, isso por si só também vai te prejudicar, cara. Sabe por quê? Porque quando você vê pornografia, você está condicionando o seu cérebro a sentir prazer através de imagens. Aquilo lá não tem nada a ver com você. Você tá vendo outras pessoas transando. Você tá vendo em terceira pessoa. Entende? Você tá vendo em terceira pessoa. Então, quando você está num sexo real, o seu cérebro não entende o que tá acontecendo. Porque, porra, eu sempre senti prazer vendo as outras pessoas transando e agora eu tô aqui. Como é que é? Entende? Então, cara, muita gente me pergunta que, ah, faz mal de vez em quando ver um pornô, um pornô leve, não sei o quê. Cara, essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Todo tipo de pornografia pode ferrar com a sua vida. Não tô dizendo que você vai ver um pornô uma vez aí por ano que vai fuder só a sua vida. Eu não tô falando disso. Mas eu estou falando que, assim, não é uma coisa que vai contribuir em nada na sua vida. Não vai contribuir porra nenhuma. Então, pra que se arriscar, né? Uma vez que o negócio é potencialmente vicinante, por que você vai brincar com isso? É melhor, é preferível eliminar tudo. Ah, qual que é o limite da pornografia? Qual que, até onde eu posso ver? Se eu ficar passando mulher de biquíni, será que isso prejudica? Cara, é claro que um usuário de pornografia pesada, ele vai se fuder mais com um cara que só vê mulher pelada. De imagem estática. Entende? Tem degradeza aí no meio. Mas, o cara que vê imagens estáticas, o cara pode escalar até coisas mais pesadas. Ele tem esse risco, tá? E o próprio fato de ele ver imagens estáticas em um pornôzinho leve, isso em si já vai prejudicar ele de alguma forma. Talvez ele não se foda tanto quanto o cara que vê material muito forte, mas ele vai se fuder também. Existem degradeza esse negócio. Então, cara, a minha opinião é corta tudo. Corta tudo. Está mais do que claro pelas experiências dos caras e também da ciência que pornografia não faz bem para o cérebro. Então, por que raios você vai querer ver pornografia, cara? Não faz sentido, velho. Sinceramente, não faz sentido. Hoje, hoje, com a informação que a gente tem, não faz sentido você tomar uma decisão dessa. Se você tomar uma decisão, pelo menos você fique sabendo dos riscos. É assim que funciona a idade adulta, né? Continuando aqui, relato aqui do Flágio. Aí eu pratiquei o NoFap, não conseguia passar os três meses ainda, mas eu diminuí a frequência que eu masturbava vendo pornografia. É isso aí, cara. Tem que diminuir a frequência e o quanto antes conseguir se livrar totalmente. Falava, essa é a ideia, cara. Essa é a ideia. É importante os progressos, cara, que fica um mês sem ver pornô, depois recai, volta, depois dois meses, tudo. Beleza, é importante os progressos, tá? Se você recaiu, levanta. Mas, cara, o objetivo final é você se livrar por completo, tá? É você subir níveis aí como ser humano. Continuando aqui o relato do Flávio, eu sozinho desenvolvi um método para não brochar na hora H e parar de ter fetiches bizarros. Eu continuo vendo pornografia, mas é uma pornografia bizarra, eu acostumei o meu cérebro a sentir prazer só com coisa leve, tipo vendo uma mulher nua, dançando e tal. E o pornô que antes eu via era em terceira pessoa e agora eu vejo em primeira pessoa, porque em primeira pessoa dá a sensação que é a gente mesmo que está transando com a mulher. Porque antes eu só via em terceira pessoa e quem vê pornografia em terceira pessoa sente tesão em ver outras pessoas transando. Exatamente o que a gente comentou antes, tá? Por mais que seja uma pornografia leve que você veja, só o fato de ser em terceira pessoa já vai foder tudo, né? Então, você, Flávio, você, como você já estava em um nível de escala muito alto, você percebeu isso e foi tentando diminuir então. Porra, não vou ver mais bizarra isso, vou ver coisa mais normal, mais coisa mais leve, né? Pô, tô vendo em terceira pessoa, vou ver em primeira pessoa, tá? E depois eu vou comentar melhor sobre essas técnicas aqui que o Flávio fez. Continuando aqui o relato. Eu não me masturo mais vendo pornografia. Como eu disse antes, eu não sentia prazer vendo pornografia de sexo oral nem vaginal. Então, eu comecei a forçar o meu cérebro a sentir prazer vendo pornografia de sexo... Não, 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 não. É, eu falo antes e depois eu omito a palavra depois, né? Como se adiantasse alguma coisa. Mas enfim, vamos continuar o relato aqui. No começo eu sentia um incômodo, não sentia tesão, Mas depois meu cérebro foi acostumando e sentindo tesão. Beleza, você tava muito escalado, né? No nível de pornografia e você tentou então abaixar o nível. Foi o caminho aí que você viu pra tentar resolver seu problema. Continuando, pra sentir prazer no tananã, eu simulei um tananã em mim. Eu fiz isso tipo uma mãozinha e comecei a fazer um movimento que lembrasse nananana. Ok. E funcionou quando eu fui fazer de verdade. Então, quando eu fui transar com uma mulher de verdade, eu fiz o teste. Eu senti tesão recebendo o sexo tananã da mulher e senti prazer na vagina dela. Mas tinha outro problema. Eu não sentia prazer na penetração e nem sexo no escuro. Descobri isso também quando eu tentei fazer sexo no escuro. Então eu treinei meu psicológico para todas as situações do sexo real. Como eu não sentia prazer na penetração nem no sexo no escuro, eu comecei a treinar em casa e fiz isso. E fiz de novo tipo isso. Aí, ele descreve aqui. Você descreve, né Flávio? O que você fez. Aqui continua uma descrição, né? Também que ele tenta simular aí uma vagina com a própria mão e tenta se mastobar desse jeito. Bom, o Flávio descreve aqui as coisas que ele fez, cara. Até então ele se acostumar a sentir tesão com penetração e com sexo oral. Isso tanto no claro quanto no escuro. Assim, falando agora sobre essas técnicas aqui que você usou. Flávio, eu entendi o que você fez. Tá bom? Eu entendi o que você fez. Você estava num nível de escala realmente muito alto. Então, você mesmo percebeu isso e tentou abaixar o nível que você estava, né? Em questão de nível de estímulo, tá? E o caminho que você encontrou foi esse, continuando o ato da masturbação, vendo pornografia mais leve, etc e tal, tá? E se funcionou com você, cara, beleza. Mas assim, eu gostaria de frisar, de destacar que o fundamento ele é muito simples. O usuário de pornografia basicamente condicionou o prazer dele com pornografia. A estrada que ele definiu aí para o cérebro dele, para atingir o prazer, está na pornografia. E o que esse cara precisa fazer para cessar com esse vício? Ele precisa parar de ver pornografia, parar com qualquer estímulo que não seja real, tá? Masturbação, pornografia, tem que parar com isso. E, ao mesmo tempo, correr atrás de outras fontes de prazer. Se a gente estiver falando de prazer no sentido sexual, isto é ter experiências com mulheres de verdade. E, se a gente estiver falando de estilo de vida, outras coisas também que são importantíssimas na vida de um homem. Que é exercício físico, que é você ter um trabalho que faça sentido, que você goste. Nas minhas mentorias, eu sempre falo para os caras que eles têm que enxergar. Você tem que enxergar, cara. Você que está assistindo aí. Flávio, você que está assistindo. E outra pessoa aí que esteja assistindo. Você precisa enxergar a sua vida de forma holística. O que é uma forma holística? É uma forma, assim... É como se você estivesse em cima, assim, cara. Vendo o panorama geral da sua vida. Veja os seus hábitos, os seus pilares, entendeu? O trabalho que você faz faz sentido para você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se você tiver uma rotina, um trabalho que te enche o saco, que é desgastante, que você não gosta. Que você entra na segunda-feira para esperar a sexta-feira encher a cara. Cara, com uma rotina dessa, é muito provável você correr por mecanismos de fuga, entendeu? Então, às vezes, o cara que vê pornografia, se você, assim, cavar a fundo a vida do cara e a rotina do cara. A pornografia acaba sendo um mecanismo de fuga porque ele odeia todo o resto do que ele faz na vida, cara. Ele odeia a rotina dele, odeia o trabalho dele. Está com um estilo de vida péssimo, entendeu? Está tudo uma merda. Então, às vezes, o cara não consegue sair do visto em pornografia, cara. Porque a vida dele toda está uma bagunça, entende? Então, esse vídeo está sendo importante, cara, justamente porque é uma coisa que eu gostaria também de... Eu gostaria de já destacar essa ideia nos próximos vídeos que eu vou fazer. Veja a sua vida de forma holística, analise, questione, reflita as coisas. Isso aqui não é baboseiro, não é filosofia, não é coach, não é ser subjetivo, pensar de forma subjetiva, nada disso. É você ter uma clareza objetiva, cara, do que é a sua vida, o que você faz, quais são os seus hábitos, quais são os seus estilos de vida. Porque, às vezes, o fato de você estar num vício, o motivo pode ser muito mais fundo. Talvez você nem imagine, cara, entendeu? Talvez não seja um motivo específico, talvez seja um conjunto de motivos. Imagine que você tem seis áreas da sua vida para trabalhar. Seis áreas. Sei lá, espiritual, profissional, familiar, sei lá o quê. Aí você tem um problema aqui do vício em pornografia na sua vida. As seis áreas estão uma merda. As seis áreas estão uma merda. Aí você tem ainda o vício. Aí você elimina o vício. Tá, continua as cinco áreas merda. Entendeu? Você acha que vai aguentar quanto tempo isso, cara? Você precisa prestar atenção nessas áreas aqui também. Porque enquanto essas áreas tiverem tudo merda na sua vida, a chance de você continuar no vício vai ser muito maior. Vai ser muito difícil você largar um vício se você não prestar atenção nas suas outras áreas. Então, assim, pense nisso. Pense na sua vida como um todo. Tenha uma visão holística da sua vida. Continuando aqui o relato do Flávio, ele diz que, ele diz assim, eu também treinei meu psicológico para sentir tesão sob pressão. Tipo, o medo causa adrenalina no corpo e isso faz você brochar. Então, eu treinei e preparei meu psicológico até para isso na hora H. Porque antes eu tinha medo de brochar. Eu vi um sexólogo falando que só o fato de você ter medo de brochar faz você brochar. Então, eu me preparei para esses casos. Flávio, uma outra coisa, cara, que eu gostaria de falar é o seguinte. Cara, é natural esse negócio de medo de brochar. Todo homem tem isso aí. Isso é uma coisa natural de se pensar e está tudo bem. Porém, a indústria pornográfica demoniza isso. Porque o que a indústria pornográfica prega? Ela prega, sim, a objetificação total da mulher. Mulher é um objeto, é um instrumento de prazer, certo? E o homem é aquele cara dominante. Aquele cara com um meninão gigante lá, com uma excitação de horas. É o cara que domina a mulher que fica com um meninão duro ali 24 horas. Então, essa objetificação da mulher e essa glamorização pelo homem lá, todo ereto o tempo todo, isso pode causar nos usuários um negócio que, mano, brochar é a morte. É a última coisa que poderia acontecer comigo. É a pior coisa que poderia acontecer comigo. E, cara, se você colocar isso num contexto normal de vida, vamos supor um cara saudável, que não veja pornografia nem nada. Cara, às vezes o cara brochar porque tá nervoso. Mano, em um contexto de um relacionamento saudável entre homem e mulher, seja que a gente falam de um relacionamento sério ou mesmo uma pessoa aí que tá de forma casual, cara, o relacionamento entre homem e mulher assim, você tem tudo aí, aquela questão de conexão, aquela questão de intimidade, aquela questão bonita, né, aquela conexão entre duas pessoas. E, no final, depois você tem a parte sexual. Então, esse medo, esse medo assim estrondoso que os caras podem ter aí de brochar, é por conta dessa mensagem subliminar. É subliminar ou subliminar? Não me lembro. Mas essa mensagem aí por trás que a pornografia acaba passando, entendeu? Então, assim, é uma outra coisa aí que, é uma outra coisa que a pornografia prega aí, de que, ah, o homem tem que ser aquele senhor excitado o tempo todo, e que faz aí talvez você ter esse medo, essa coisa enorme de que, nossa, eu não posso brochar. E, na verdade, cara, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer homem. Tá? Vão ser exceções? Vão ser exceções, mas pode acontecer, mesmo em caras saudáveis. Claro, não com muita frequência, senão é disfunção enérgica, né, seja induzido por pornografia ou por outra coisa, um problema orgânico. Tá? Mas a gente tá falando aqui de exceções. Tá? E o ponto aqui da mensagem que eu queria passar pra você é justamente essa, cara. Esse medo estrondoso aí de brochar, é... Quem passa essa mensagem é a própria pornografia. Entende? Na realidade, isso aí não é assim. Continuando aqui o relato, é uma coisa também que eu fazia, quando ainda tava no início da masturbação com pornografia, era que quando eu estava chegando no orgasmo, eu segurava e masturbava, e quando eu ficava quase para gozar, eu parava, esperava um tempinho e continuava me masturbando. Fazia isso para não gozar rápido. E aí, quando eu transava com uma mulher, eu não conseguia gozar. Por isso, não é bom segurar eu prender o gozo. Eu recomendo isso só pra quem tem ejaculação precoce. Então, quando eu estou treinando aquele... E aquela penetração que já disse, antes eu não fico segurando o gozo. Se eu sentir vontade de gozar, eu gozo logo. Então, para não ter disfunção erétil, eu fiz isso. Bom, nessa questão aí de ejaculação precoce, né? O vício em pornografia pode causar, sim, disfunção erétil, ejaculação precoce, ejaculação retardada. Então, são possíveis sintomas também. Mas, assim, resumindo aqui o seu caso, Flávio. Eu entendo aqui o que você fez, as técnicas que você usou, tá bom? Mas, assim, fundamentando pra você e pra galera aqui que porventura esteja assistindo esse vídeo, O fundamento de tudo é, pare de ver pornografia, pare de usar essa estrada que foi construída aí no seu cérebro, que dá diretamente pra dizer, pare de ver. Quando você para de ver pornografia, isso vai causar uma restauração no seu cérebro, tá? E, ao mesmo tempo, você também procura outras fontes de prazeres, tá? Existem outras atividades que são fontes de prazeres, tá? Esportes, estudos... Até a gente pode pensar em entretenimento também, por exemplo, assistir um filme, Netflix, desenho, tudo isso aí são fontes de prazeres também, tá? Então, enquanto você pare de usar essa estrada, procure outras fontes de prazer e analise a sua vida de forma holística, tá bom? Só dessa forma você vai conseguir se livrar de pornografia a longo prazo, tá? O fundamento de tudo é, pare de ver pornografia. Cara, você não precisa ficar preso a técnicas mirabolantes e tudo mais, tudo, mano. Para de ver, só para, só para, entendeu? E procure refletir aí na sua rotina, no seu estilo de vida, porque, às vezes, você pode ter a pornografia também como um mecanismo de fuga para as coisas que você está fazendo na vida. Então, assim, preste atenção na sua vida como um todo, tá bom? Bom, essa foi a análise aqui do relato do Flávio. Mais uma vez, Flávio, obrigado pelo seu relato aí. Fala aqui nos comentários se você gostou desse formato de vídeo, tá? Eu sei que é um pouco longo, mas, enfim, a gente está trocando uma ideia aqui sobre um relato. Eu acho isso interessante. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Por hoje foi isso. Um grande abraço e se cuide, senhores! Tchau, tchau, tchau!